Porque a gente sabe que tem muita gente querendo que o Rambo fique. Principalmente, não por causa do jogo dele, que não apareceu tanto. Mas pelo que aconteceu de ontem pra hoje. Teve gente ficando brava pelo que falaram e fizeram com ele durante a madrugada. E a gente vai acompanhar tudo aqui na íntegra. Mas, Mari, me diz uma coisa. O Fernando é muito personalidade forte, explosivo. Às vezes a gente pode até, algumas pessoas acharem que ele passa do ponto. O que você tá achando do jogo do Fernando? Ah, eu particularmente, como eu já disse outras vezes, eu acho que o jogo do Fernando é super interessante. Ele tá ali pra jogar de verdade. Ele entrou ali de cabeça no jogo, né? Ele é um cara que não abaixa a cabeça pra ninguém, seja homem ou mulher. Ele trata todo mundo de igual pra igual. Tem mesmo uma personalidade forte. Não acho que ele joga sujo. Ele fere com o ferro que ele é ferido, né? Então, se a pessoa toca na ferida dele, ele não tem medo de tocar na ferida da pessoa. Inclusive, ele citou isso, que não tem medo de usar as dores, né? Das pessoas contra ela mesmo. E eu faria a mesma coisa se eu estivesse lá dentro. Faria? Faria. E faria pior. Eu acho que eu faria muito pior. Porque eu ainda acho o Fernando um pouco mais calmo que eu. As pessoas lá dentro costumam usar das dores mesmo pra poder atingir, né? É um jogo e quer desestabilizar. Então, eu já vi pessoalmente, muitas vezes, usando as dores dele, né? E quando saí, assisti aqui de fora, também usando. Então, quando ele usa de volta, aí tem todo aquele rebuliço. Ah, por que o Fernando fez isso? Por que o Fernando grita com a mulher? Porque o Fernando usa as dores dos outros? Não. Mas eu acho que é mesmo a forma dele jogar, sabe? Então, eu sou fã de carteirinha aí do Fê. Se você me permite, eu vou fazer também um contraponto seu hoje. Que é bom que a gente vai ter dois lados da história. E o pessoal, tanto que gosta do Fernando, quanto quem não gosta. Ou quem gosta do Haddad, quem gosta do Caio. Porque esse programa tá bem dividido. Sim. Tem a turma do Haddad. Você, inclusive, fazia parte da turma do Haddad. Aliás, MC Mário, eu vou te falar uma coisa aqui. Ai, meu Deus. A torcida do Haddad não te salvou. Pois é, a metade da torcida dele não me salvou. Eu soube quando cheguei aqui fora. Mas o principal fandom dele me ajudou muito, né? Fez vários mutirões pra mim. Mas a maioria não conseguiu me salvar. Tanto porque eu enfrentei, né? Foi uma zona de risco muito difícil. O Breno é muito querido na época. Na época, né? Na época, vou falar na época. Ele era muito querido. E a torcida da Anaí também, os mutirões aqui fora, são absurdos. São muito grandes. Mas metade da torcida do Haddad achava que eu cobrava muito do Haddad. Mas por que eu cobrava muito do Haddad? Porque eu fazia muito por ele. Eu sempre defendia todos os meus. Até brincavam aqui fora. Ah, a Mariana é advogada dos outros. Porque eu defendia todos os meus. E não me via muitas vezes sendo defendida lá dentro. Então, como eu cobrava muito... E eu acho que a amizade é isso. Você tem que dar e você tem que receber, né? E aí, algumas pessoas ficaram contra mim e por conta da minha personalidade. Também eles falaram... Ah, ela pode fazer mal o Haddad dentro do jogo. Ela pode arrumar alguma confusão pra ele. E aí, a metade não ficou ao meu favor. Mas as pessoas que ficaram, eu sou muito grata. Inclusive, depois que eu saí, os próprios mutirões do Haddad me ajudaram nas minhas músicas. Com certeza. Foi incrível depois que eu saí, sabe? E as pessoas que não gostavam de mim acabaram gostando porque fiz muitos spaces lá no Twitter. Então, o pessoal acabou gostando de mim. Às vezes não é nem que não gosta. Às vezes é tipo assim, a minha visão de torcedor do Haddad era assim, ó. Muita gente. Eu prefiro que a MC Mari saia porque ela não atrapalha o jogo do Haddad. Mas aí, depois que saiu, agora eu volto a gostar da Mari porque meu Haddad, meu menininho, tá lá. É, exato. Ele ficou muito triste depois da minha saída. Ele ficou muito tristinho. Ele gosta de você bastante. É, é recíproco, olha. Ele é meu irmão, de verdade. Foi um irmão que eu conheci assim na vida. Espero que nossa amizade aumente mais ainda no momento que for aqui fora. né, então assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz lá dentro perante a ele. Ele sabe o quanto eu amo ele de coração. E é isso. O importante é que eu participei. Participou, deixou, marcou. Minha marca, registrada. Deixou sua marca. O que pra mim, assim, ó. E aí eu falo pra galera que assiste reality, gente. Entrar no reality, você não vai agradar todo mundo. Eu participei com a minha esposa. Ganhamos o Power Couple 2. Mas tem gente que não gosta de mim até hoje. Fala e faz questão de falar. E é bom porque dá engajamento pra gente. Inclusive os haters. Eu amo haters. Mas é melhor participar e deixar alguma marca do que você ficar, blazer no programa e não entregar nada. Exato, e sair como planta, né? Sair como planta. Pelo menos desde quando eu saí, eu recebi muitos elogios de diversas pessoas. Até falaram, brincaram, né? Eu acho que logo quando eu saí, o react, falaram. Quem perdeu foi o programa, Mari. Não foi você. Porque a gente adorava suas confusões, seus bate-bocas lá dentro. Era entretenimento, né? E deixaram muitas plantas, o que não é mentira. Verdade. Nós temos lá Tati Pink, temos Ridel. O Rambo, eu considerava muito mais como planta. Hoje eu não considero ele como planta, não. Porque ele é um cara muito inteligente e ele sabe jogar. Mas ficaram muitas plantas lá dentro e saíram muitos protagonistas. O palhaço. Verdade. A própria Edilane, entendeu? Então, pessoas que poderiam contribuir mais pro entretenimento vai até o final. E eu acho que saíram muito cedo. E eu me considero uma dessas pessoas. A própria Andréia também, que muita gente imaginava que subiria. Cara, eu jurei que a Andréia ia subir. Ninguém entendeu nada. Jurei. Até hoje. Aliás, é uma opinião que eu já falo há algum tempo nas minhas lives, nas lives aqui do Link Podcast. Pra mim, sumiram poucas mulheres, né? É muito legal quando tem mulheres, rivalidades. E isso atrai muito mais engajamento, audiência. Todo mundo gosta. Mas, infelizmente, acabou subindo poucas. E elas foram saindo também, né? Exato. Os machos estão dominando o programa das torcidas aqui fora. Mas a gente vai falar sobre isso e também sobre a votação, tá, gente? Porque, repito, e vou falar aqui pra vocês. A votação de hoje em dia está indefinida. Escutem o que eu estou falando. As enquetes mostram o Rambo liderando com, em média, 38%. Fernando, em segundo lugar, 33%. E a Anne, 28%. Mas não acreditem nas enquetes. Por quê? A maioria das enquetes, na Grande Conquista, está errando pelo poder dos fandoms. Pelo poder das torcidas organizadas que conseguiram imprimir uma quantidade de votos maior até do que o público do sofá, o que é uma raridade. Os fandoms, eles sempre...